Zona Mista é aqui onde os jornalistas aguardam os atletas que ganharam medalha a conceder entrevistas. Eu também fico por aqui e eu estava esperando a Rosinha que não ganhou medalha para dar uma entrevista sobre o momento e o porquê isso não aconteceu. Mas com a Rosinha as coisas são só alegria mesmo. Dá uma olhada no que virou esse bate-papo. Aqui no Parapan de Toronto a Rosinha está aqui e já está chegando gente. A Rosinha está na maior festa. Olha o cumprimento aí. A Rosinha que não medalhou agora no lançamento de disco, mas ela vai explicar uma mudança de greve que aconteceu. Olha só a Rosinha que bacana. No Parapan americano é assim. A galera vai fazendo festa. Olha lá. Chega aqui, chega aqui, chega mais. Rosinha, amizade no Parapan americano assim? Vai juntando todo mundo? É amizade. Simplesmente esse cara treina junto comigo lá no Rio de Janeiro. Presenta ele para a galera. Esse é o João. Treina comigo. Treina comigo. E aí a nossa treinadora Valquíria Campelo e o João está aqui com a medalha de ouro no peito. Me sinto muito feliz em fazer parte dessa equipe. Tanto faz medalha de ouro, prato ou bronze, mas que vem a medalha. Me sinto muito feliz. Agora João, treinar com a Rosinha assim também é uma honra, né? Além de ser muito divertido, é um grande exemplo. Porque essa daqui não tem juízo nenhum, mas a experiência ela passa muito. Brinca o tempo todo. E é assim que você tem que levar a vida na prova ali. Eu já perdi muitas provas por levar muito a sério. Você quando leva a vida muito a sério, a vida acaba exigindo mais de você. Então se você leva numa brincadeira, você faz aquilo que você tem que fazer até melhor na brincadeira. Faz bem humorado, né? É, um bom humor, ele é a chave de tudo, não é não, Rosinha? Olha só que bacana. É assim, só fazer festa, né? Só alegria. Só alegria e também com ela não é fácil, né? Só alegria, só alegria. Nossa! Estamos muito felizes. Com certeza estamos aí no quadro de medalha em primeiro lugar e vai permanecer. Ninguém pega mais o Brasil. Estamos muito felizes. É para mostrar ao Brasil que o movimento paralímpico está crescendo e merece respeito. Tá certo. Obrigado, Rosinha. Também agradecer ao João. Só festa aqui, né? Manda um abraço aí. Um beijão, Val, Vanessa. Nossa! Beijo, Brasil! É, eu quero mandar um beijo para minha mãe, para minha treinadora também, que deve estar lá super feliz, comemorando. Para minha namorada, para todo mundo. Para minhas professoras, para todo mundo. Manda um beijo para o pessoal que está sendo esporte interativo, pô. Um beijo para vocês também, pessoal. Só alegria! Esporte interativo, muito obrigado. Um beijão e até 2016. Bye, bye! Direto da Zona Mista de Toronto, Rodrigo Fragoso para os canais Esporte Interativo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho